Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, Mariana. Bom dia, Ana Lívia. Bom dia, Sara. Bom dia, Nicolas. Tudo bem? Bom dia, Miguel. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Aniversário do Denilson. Está entrando aqui. Bom dia, Arthur. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a tela da minha apostila, que eu acho que o meu slide não salvou. Bom dia, Mariana. Então, eu vou compartilhar a tela da minha apostila, tá? Eu fui olhar o slide. As imagens não salvaram. Não sei por quê. Devo ter feito alguma coisa errada. Então, eu compartilho. Bom dia, Denilson. Parabéns. Felicidades. Muita saúde. Tudo de bom para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Caio. Tudo de bom, viu, Denilson? Vai ter bolo aí? Eu vou compartilhar aqui a tela da minha apostila, tá? Tá? Meu slide não salvou. Vamos lá. Estão vendo aí, ó. Na página, na apostila 9, página 252. Deixa eu pôr isso para cá. Ok. Ok. Todo mundo vendo aí a tela compartilhada? Isso. Oi, Samuel. Bom dia. Vamos lá, então. Podemos começar. Peraí, deixa eu admitir aqui o Giovanni. Tem mais gente para entrar. Esperar esse pessoalzinho aqui entrar. A gente já começa, ok? Vamos lá, então. Então, ó, lá na apostila 9, tá? Página 252, certo? Na próxima aula, na quarta-feira, nós já começaremos a apostila 10, tá? No grupo 10, ok? Então, vocês, quem não providenciou, providencie aí a apostila já do quarto-bemestre. Na quarta-feira, nós começaremos, ok? Ainda não recebi o calendário, o Caio, da P1 do quarto-bemestre. Eu ainda não, nós não recebemos ainda, tá? Então, vamos lá, então. Ó, vou fechar o chat aqui. Ok. Oi, Joyce. Bom dia. Tudo bom? 9, tá? Então, pessoal, aí, ó, já escreveu, vocês viram aí, né? Vai começar a partir do dia 9 de novembro, ok? Então, a partir do dia 9 de novembro, tá? Eu não recebi o calendário quando vai ser a de português, tá? Mas, geralmente, na primeira semaninha aí, tá? Já é de português. Né? A português, geralmente, é uma das primeiras. Ok. Então, vamos lá, vamos começar. Então, vamos lá, pessoal. Fechei aqui o chat, tá? Então, nós vamos falar aí sobre vlogs e vídeos, né? Pessoalzinho aí que é bastante antenado na internet, né? Já sabe um pouquinho o que que significa isso, ok? Então, aqui, ó, ele fala que nem antigamente, né? As pessoas tinham o costume de contar o seu dia a dia, né? Em diários, né? Vocês sabem o que são diários, né? Então, elas tinham o costume de escrever tudo o que acontecia, né? Nos diários. O diário, geralmente, né? Tipo, um caderninho, né? Com várias páginas. Algumas páginas vinham datadas, parecendo agenda, né? Lá do dia certinho, então, escrevia, né? A pessoa começava lá, querido, diário. Hoje, dia tal, né? Do mês tal, do ano tal. Aí a pessoa escrevia tudo o que aconteceu no dia dela ou o que ela achava mais importante anotar ali, né? Alguns diários vinham com um cadeadinho, né? Uma chavezinha, assim, pra ninguém ler, né? Algumas pessoas escondiam, né? Esses diários pra ninguém pegar. Porque também a intimidade ali, né? Escreviam coisas ali da vida dela. Então, não é legal a gente ficar lendo as coisas dos outros, né? Então, eles eram pequenos cadernos, geralmente coloridos, ilustrados com personagens, né? Nos quais havia uma página de anotação para cada dia. Com o passar do tempo, né? E da tecnologia, a popularização dos computadores da internet surgiram os blogs, né? Então, surgiram ali os blogs. Os blogs, eles eram uma espécie de diário eletrônico, né? Eu não sei se alguém já chegou a ter contato com o blog. Então, eles eram diários eletrônicos, né? Ficava ali uma página na internet e as pessoas contavam o seu cotidiano ali, né? Elas iam contar coisas mais íntimas dela? Não. Certo? O que elas falavam? De assuntos do cotidiano, né? Alguns falavam sobre cinema, culinária, literatura, maquiagem, roupas. Esse tipo de coisa, tá? Então, alguns blogs eram destinados a temas específicos, né? Pessoas falavam sobre cinema. Ainda tem, né? Alguns blogs de pessoas que falam sobre cinema. Então, as pessoas que gostam de falar sobre cinema, elas vão acessar aquele blog. Outro culinária, maquiagem, roupa, né? Moda, esse tipo de coisa. Então, cada um era voltado específico para uma área ou não, né? Algumas pessoas realmente contavam ali o cotidiano da vida delas. O que tinha acontecido de bom, né? É como se estivesse escrevendo no diário, mas no blog ele se tornava algo assim acessível a todos, tá? Como a rapidez toma conta de tudo, ainda mais agora na tecnologia, que a gente pensa em algo que já ultrapassou, né? Começaram a surgir os vlogs, né? A palavra vlog é a abreviação de videoblog, né? Que aí juntou o vídeo mais o blog, né? É um tipo de blog onde um dos conteúdos predominantes são os vídeos. Então, o que as pessoas fazem, né? Ao invés de escrever ali na página, elas gravam os vídeos, né? Então, elas gravam os vídeos contando sobre o dia a dia dela ou sobre determinado assunto, né? Os vlogs funcionam como diários de papel ou blogs, tá? Entretanto, em vez das pessoas escreverem, elas gravam os vídeos, tá? O Henrique tá levantando a mão aqui, peraí que eu vou abrir o chat. Pronto, Henrique, quer falar alguma coisa? Não, Caio, não tem. Henrique, o Henrique quer falar alguma coisa? Ah, tá, na hora que eu abrir o chat, você manda, não tem problema não, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos continuar, ok? Quando vocês entrarem e eu já tiver com o chat fechado, não tem problema, tá? Na hora que eu abrir, vocês mandam a presença, tá? Mas, geralmente, vocês já estão entrando com os nomes aí, né? Mas, vocês podem mandar depois, tá? Não tem problema, não. Então, o blog, ao invés das pessoas escreverem, elas gravam os vídeos, né? Elas gravam os vídeos falando sobre determinado assunto ou até mesmo sobre o dia a dia delas, tá? Então, ao invés de ser escrito, é gravado, tá? Na atualidade, as pessoas podem ganhar o quê? Uma visibilidade por meio dos vlogs, né? Quando, por alguma razão, o autor tem um vlog, ele ganha adesão de muitos seguidores, né? O que acontece hoje em dia aí, quando o pessoal, hoje no Instagram, né? O pessoal faz muito isso, né? Tem as páginas ali no YouTube, né? E tem também no Instagram, as pessoas são seguidas, então elas ganham seguidores, né? E ela pode passar a ser uma influência para essas pessoas interessadas no assunto tratado por elas, né? É o que a gente fala hoje dos digital influencers, né? Então, eles vão ter seguidores, por quê? Se ele fala sobre vários assuntos, as pessoas vão se identificar com aqueles assuntos, não é? Se eles falam sobre determinado assunto, também vão ter seguidores que gostam. Se ele fala sobre cinema, se ele fala sobre literatura, né? Se ele fala sobre moda, a pessoa que gosta daquilo vai seguir, tá bom? E tem pessoas que falam sobre tudo, né? A partir disso, o que acontece? As marcas de certos produtos e algumas empresas, elas podem o quê? Se interessar por fazer publicidade, né? Nos vídeos que essas pessoas gravam, né? Isso é uma maneira de tornar a produção de um vlog uma forma de ganhar dinheiro. Então, essas pessoas começam a ganhar dinheiro. Elas começam a divulgar algumas marcas. A gente vê isso hoje, né? É muito comum, né? As pessoas divulgam marcas, né? Tem algumas pessoas aí que eu vejo, né? Às vezes no Instagram, que elas ganham muitas coisas, então elas divulgam aquilo. Né? Alguns produtos, ganham muita coisa. Né? Roupa, ganham perfume, ganham até comida, né? Lugares assim que de alimentação entregam. Então, eles fazem, olha, hoje, né? Tal lugar, entregou a pizza, entregou a comida tal. Eles mostram a comida. Além deles ganharem, quando eles começam a ter muitos seguidores, eles começam a cobrar, né? Porque eles estão fazendo a propaganda ali, né? Daquela marca, daquele produto. Certo? Além disso, tem sido comum que pessoas reconhecidas por sua imagem em vlogs se tornem também personalidades reconhecidas, né? Do lado de fora da internet. Então, as pessoas começam a ficar famosas, né? Tem pessoas que já são famosas e que ali no Instagram delas ou alguma coisa, elas começam, né? A ter bastante seguidores, a divulgar certas marcas. E tem pessoas que ficam famosas justamente por isso, né? Elas estão famosas ali na internet, né? Através dos vlogs, da página delas. E elas ficam conhecidas aqui. A gente fala do lado de fora porque é esse lado aqui, né? De quem assiste. Então, frequentemente conhecemos a história de alguém que começou na internet e que hoje faz sucesso na TV, nos jornais ou mesmo em revistas, tá? Ou mesmo em anúncios publicitários, nesses outros veículos que vão além da rede mundial de computadores. Então, pode ser que elas fiquem famosas ali na internet, depois vão pra TV, certo? Vocês começam a ver anúncios publicitários delas em revistas, jornais, né? Então, a fama atingida por essas personalidades da internet é uma prova de como a tecnologia faz parte do nosso cotidiano, né? E faz parte mesmo do nosso dia a dia. Não tem como hoje nós dizermos, olha, né? Não vou ser adepto da tecnologia. É impossível, né? E de como não devemos evitá-la no nosso dia a dia, né? No trabalho, em casa, na escola. O que devemos fazer, né? É saber selecionar informações, certo? A gente também não pode ficar escravo da tecnologia, certo? Então, nós temos que saber selecionar informações, olhar e ouvir com senso crítico, né? Separando bem aquilo com que concordamos daquilo que discordamos. Então, às vezes, a pessoa vai falar um assunto, olha, eu não concordo mais, tudo bem. É a opinião dela, a minha é outra e eu devo o quê? Eu devo respeitar, né? Sempre assim, né, pessoal? A gente sempre deve respeitar a opinião do outro. Ela é contrária a mim, eu não concordo. Beleza, você não concorda, mas a pessoa, ela concorda, a gente tem que respeitar. Assim como a gente quer respeito com a nossa opinião, nós devemos, primeiramente, respeitar a opinião do outro, tá? É preciso lembrar que nem tudo que aparece ali nas telas, tá? É verdadeiro e que não precisamos compartilhar dessas mesmas opiniões. Devemos, aos poucos, construir as nossas próprias, tá? Então, nem tudo é verdadeiro, pessoal. Já ouviram dizer assim, né? Às vezes, a gente entra na página de alguém e vê aquela vida, a gente pensa que a pessoa tem uma vida linda, maravilhosa. Aí você pensa assim, poxa, né? Eu aqui com meus problemas, porque todo mundo tem problema, tá? E você vê a pessoa ali numa vida linda, maravilhosa, tá? O que que acontece? As pessoas só postam aquilo que elas querem que a gente veja, tá? Ninguém vai postar problema. Claro, tem pessoas que postam tudo, né? Tudo. Tá lá no pronto-socorro, tomando um soro, a pessoa vai lá postar, né? Tá com o soro lá no braço, ok? Mas a maioria não, né? Só vai postar o quê? Aquela vida linda, maravilhosa. Então, nem tudo, pessoal, que é compartilhado ali é verdadeiro, tá? Não só esses momentos das vidas das pessoas, como notícias também, tá? Nós estamos aí numa época de muita fake news, tá? De bastante fake news. Então, a gente deve prestar bastante atenção, né? Não compartilhar e, aos poucos, construir a nossa própria opinião sobre determinado assunto, ok? Então, o vlog nada mais é do que um vídeo, né? A junção ali de um blog, vídeo-blog, né? Que juntou ali o vídeo-blog e virou o vlog. Nada mais é do que um vídeo contando o dia-a-dia, o cotidiano da pessoa ou determinado assunto que ela esteja falando, ok? Ok, certo? Deixa eu abrir o chat aqui, tem alguma dúvida, pessoal? Tranquilinho, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção também, pessoal, quando a gente passa a seguir determinadas pessoas, né? Eu lembro, eu não seguia, mas eu li uma reportagem. Era um casal, tá? Era um casal que eles tinham... Eu não sei se era um canal no YouTube ou se era uma página ali no Instagram. E eles falavam, assim, que eles viajavam o mundo todo, né? O país e o mundo todo. E eles diziam, assim, que você não precisava ter muito dinheiro para fazer isso, né? Parece que eles nem trabalhavam. Eles falavam, assim, que eles exerciam lá a gratidão. Então, as coisas iam acontecer na vida deles. Eles ganhavam viagens. Eles faziam isso, né? Então, conforme eles exerciam, né, essa coisa da gratidão, né? De agradecer... Ô, Manoela, ela não está nem aparecendo para mim aqui. Ela nem apareceu para mim para eu aceitá-la. Tá? Então, conforme as pessoas iam... Eles falavam que eles iam exercendo isso, né? Ah, o universo ia conspirando a favor deles. Então, eles ganhavam viagens. Eles ganhavam várias coisas, né? Espera aí só um minutinho. Ô, Caio, deixa eu terminar aqui. Não tem problema ele estar com a câmera ligada, não, tá? Então, aqui, assim, eles iam ganhando, né? As pessoas iam dando viagens. Depois descobriu que tudo isso era uma farsa, tá? Eles davam o calote meio mundo, né? Ou seja, eles compravam lá um pacote de uma viagem, não pagavam, né? Então, uma pessoa assiste aquilo, né? Olha, é só você agradecer que o universo vai conspirar, né? A seu favor e você vai começar a ganhar a viagem, certo? A gente tem que agradecer todos os dias, né? No momento que a gente levanta, por estarmos vivos, com saúde, né? A gente tem que agradecer por tudo que a gente tem, certo? Mas aí eles falarem isso, né? Que eles faziam, né? Esse ritual da gratidão. A gente agradece, a gente ganha, a gente viaja o mundo. Pô, aí as pessoas olham e falam, poxa vida, aqui eu trabalho, né? Eles não trabalham, estão conhecendo o mundo. Depois foi provado que tudo era uma farsa, né? Eles davam golpes em muitas pessoas. Por isso eles conseguiam as viagens, tá? Então, nem tudo que a gente olha é verdadeiro. Então, tome muito cuidado com isso, ok? Certo? Vamos lá, então. Deixa eu só ir lá na página da tarefa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá, pessoal? A internet, é o que eu falo, é algo assim, maravilhoso, né? Algo que ajuda muito. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Fala, a tecnologia, ela avançou, né? Só que ela tem ali o lado bom e ela tem o lado ruim. Ok? Certo? Então, vamos lá. Lá na página 260. Página 260. E 261. Exercício do 1 ao 4. Exercício do 1 ao 4. Eu quero que vocês façam para mim aí, ó. O 2. O 3 e o 4, tá? O 2, o 3 e o 4. Façam aí. E já, já a gente... Corrija, ok? Nicola, sua câmera está ligada. Alguém falou com a Elô, ela conseguiu. Ela não está aparecendo para mim, tá? Para entrar aqui, para aceitá-la. Não, Pedro. 2, 3 e 4, tá? 2, 3 e 4, tá? Ah, um fica de tarefa. Ah, então deve ser a internet. Pronto? Podemos corrigir? Podemos corrigir? Porque aí eu quero depois mostrar um outro conteúdo aqui, para a gente encerrar a Postila 9, tá? O nosso último conteúdo, para a gente começar a 10, na quarta-feira. Então, vamos lá, ó. Número 2. Número 2. Antigamente... Deixa eu ver só um pouquinho. Não, não tem ninguém entrando aqui, não. Antigamente, no lugar dos blogs ou vlogs, as pessoas costumavam contar o próprio dia a dia em... Letra A, diários. Qual dos objetos a seguir é imprescindível para se fazer um vlog? Ou seja, não pode faltar. A câmera, né? Ele é gravado, então eu tenho que usar a câmera. Número 4. Uma das grandes diferenças entre blog e vlog é o uso... Letra C, da imagem em vídeo, tá? Da imagem em vídeo, ok? Então, pessoal, voltando aí, ó. Vamos lá na página 254. Nosso último conteúdo aí, tá? Vou fechar aqui o chat, ok? Então, vamos lá. 254. Deixa eu só abrir de novo aqui o chat, ver se todo mundo... Tá lá na... Abriu lá na página, ok? 254. Podemos seguir. Beleza. Então, produzir um vídeo sobre um filme, tá? Então, ó, aqui começa. Vivemos em um mundo na qual as imagens são muito importantes, né? Atualmente, as pessoas são bastante atraídas pelos estímulos visuais, ou seja, pelo aquilo que nós vemos, né? Homens, mulheres, jovens, meninos, meninas, né? Tem cada dia mais o costume de acompanhar na internet canais de personalidades, né? De pessoas famosas. Menos ou mais famosas, né? Que apresentam suas ideias, preferências, crenças, né? E aspirações em vídeos publicados frequentemente. Então, isso hoje se tornou uma febre, né? Acompanhar ali pessoas. Pessoas que já são famosas, né? E têm seus canais, ou pessoas que se tornaram famosas devido, né? Aos canais que elas têm na internet. Existem os mais diversos assuntos apresentados em vídeos na internet, né? Esse tipo de comunicação tem se tornado cada vez mais popular, né? Ou seja, cada vez mais comum. Tal popularização, por sua vez, tem base em dois fatores principais, né? Em primeiro lugar, o acesso a aparelhos cada vez mais simples, que permite a gravação de vídeos com qualidade. E em segundo lugar, a facilidade que a internet proporciona para que esses vídeos atinjam mais pessoas em menos tempo. Na época atual, né? Então, na nossa época atual, os vídeos são ferramentas que atuam em vários aspectos da vida, né? Praticamente todas as empresas, especialmente as de médio e grande porte, têm vídeos que as representam, né? Representam como? Propagandas, né? Formas de apresentar informações institucionais. O que seriam as informações institucionais? Informação de uma instituição ou empresa para aumentar a visibilidade dela, né? Nas escolas, muitos professores usam vídeos para se auxiliar também no processo de ensino-aprendizagem, né? Já que estes vídeos constituem uma poderosa ferramenta de comunicação. Por isso que a produção de vídeo faz parte das habilidades que devem ser adquiridas por alunos do ensino fundamental, né? Até porque a comunicação se estabelece de maneira que combina com a realidade atual, que é a nossa realidade atual hoje, né? Além disso, é muito importante que também, nessa fase da escola, exercite-se a linguagem oral, que é a linguagem falada, né? Ainda que ela surja de um texto base escrito, né? Então, é muito comum, né? É bastante importante que nós exercitemos a linguagem oral, tá? Agora a Heloísa apareceu aqui. Pronto. Como em um vídeo a linguagem é principalmente oral, ela se confirma mais uma vez como forma de aprendizagem dos processos de comunicação, né? Porque no vídeo eu vou falar, né? Estudar uma língua e comunicar-se por meio dela não é somente questão de aprender regras de textos escritos. Uma língua, né? Enquanto ela for viva, modifica-se à medida que os falantes a utilizam. Nós já falamos sobre isso, né? Que a língua, através dos anos, ela vai se modificando. Aliás, é essa possibilidade de modificar-se que diferencia uma língua viva de uma língua morta. Um exemplo é o latim, que é uma língua que não é usada mais, certo? Usada, que eu digo, não tem um lugar específico do mundo em que as pessoas se comunicam através do latim, tá? Com isso, as formas de uso dessa língua e as maneiras de comunicar-se por meio dela vão ficando cada vez mais modernas, acompanhando as modificações tecnológicas pelas quais o mundo passa. Entender a importância da comunicação por vídeo é valorizar a língua portuguesa como o quê? Uma língua moderna, viva, que está em constante modificação, certo? Ok? Então, a língua, assim como tudo vai se modificando, a língua tem que acompanhar essas modificações, né? Então, eu digo assim, ah, ela vai mudar o quê? A forma de escrever? Não, né? Ela tem que acompanhar a tecnologia, né? Eu não tenho que ficar apenas ali, né? Só em textos, escritos. Eu posso usar a minha linguagem oral, hoje eu posso usar vídeos, né? Hoje a gente tem essa facilidade que antigamente não tinha, certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat. Pronto. Deixa eu só mostrar para vocês, tá? Deixa eu descer. O exercício que tem aqui, né, desse conteúdo que nós vimos agora, seria a produção, né, de um vídeo, né? Considerando os conhecimentos apresentados, você e seus colegas da turma farão o papel dos professores por meio da gravação de um vídeo, certo? Então, aqui tem tudo como fazer, tá? Agora, nesse momento, eu não vou pedir para que nós façamos esse trabalho, né? Para que vocês façam, ok? Eu vou começar a pochila 10 na quarta-feira. Se caso a gente tenha aí um tempo, né, um tempo que a gente vê que vai dar para fazer uma apresentação, a gente volta e faz esse trabalhozinho aqui, tá? Por quê? Porque ele pede aqui para ser em grupo. Só que nesse momento, a gente não pode reunir-se, né? Nós não podemos reunir, né, nesse momento aí de pandemia, ok? Então, aí, se fosse um grupo, teriam que se comunicar através de videochamada, tá? Mas, no momento, eu não vou pedir, tá? Se sobrar, eu vejo ali que está folgado o conteúdo que dá para a gente fazer, eu volto aqui, tá? E a gente dá um jeito, a gente vê se dá para fazer essa reunião de grupos aí por videochamada, vocês gravarem um vídeo, nem que cada um grave um pedacinho, e a gente faz uma apresentação, ok? Tá? Porque aí ele pede, ó, reunir até quatro grupos, ou quatro estudantes, né? Um grupo de quatro pessoas. Pesquise filmes que tratem de uma forma ou de outra do espaço ou de viagens espaciais. Mas aí, o ano passado, eu lembro que eu deixei, assim, livre, né? Para eles escolherem qualquer tipo de filme. Claro, né? Não de qualquer tipo, né? Mas, assim, que não precisava ser de viagens ou do espaço, tá? De viagens espaciais. Qual que é o outro tema, né? Depois, escolha aquele que interessar a todos ou menos a maioria do grupo, né? Assistam o filme, cada um tinha que assistir o filme, anotar as impressões que tiveram sobre eles, né? Então, eu ia colocar ali essas opiniões sobre o filme, né? Depois de assistirem, quando todo o grupo estiver reunido novamente, comentem, vocês iam comentar entre si, né? As percepções que vocês tiveram acerca dele. Depois, vocês iam redigir, escrever um texto, que seria o texto que vocês iam falar no vídeo, tá? E depois vocês iam gravar esse vídeo, ok? Então, eu vou começar a apostila 10. E se eu ver que está folgado, tá? Assim, a gente tem um tempo legal. A gente volta aqui e a gente dá um jeito de fazer esse trabalho, tá? Sem reunir, tá? E vocês vão montar os grupos. E vocês vão interagir ali pela videochamada. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Para quem fez a recuperação, eu vou corrigir hoje, tá? E lançar lá no Dataeduc. Tá? Então, os alunos que fizeram a recuperação, hoje eu corrijo e já lanço lá no Dataeduc, ok? Aí, no início da noite ou amanhã, tá? Se vocês quiserem depois consultar o Dataeduc, as notas de recuperação já estarão lançadas, tá? Lembrando que a nota de recuperação, ela vai substituir a menor nota. Certo? Vai fazer o número 1 lá da página... Da página 260, Caio. Os outros nós já fizemos, ficou só o número 1. Ok? Eu também não gosto muito, não, Miguel. Eu não conheço, também não é o tipo de filme que eu gosto. Por isso, quando o passado, quando eu fiz, eu deixei assim livre, né? Para cada um assistir um filme que gostasse. Certo? Ah, pessoal, vocês falaram da P1, né? Deixa eu só dar um recadinho. A prova do livro vai ser no dia 20 de novembro, tá? Dia 20 de novembro, ok? Então, quem já tem o livro, pode começar a ler. Quem não tem aí, pode providenciar, tá bom? Então, 20 de novembro. Depois, a Joyce vai mandar lá no grupo de vocês, certinho, né? No grupo lá de comunicação, tá? Então, eu só estou adiantando para que vocês já se organizem, ok? Vocês possam aí se organizar. É, o mistério dos cinco estrelas, tá? O livro aí do sexto ano. Então, quem não tem, já providencia. E quem já tem, pode começar a ler, tá? Certo, pessoal? Então, ó, quarta-feira, na próxima aula, nós vamos começar o grupo 10, tá? Na pochila do quarto bemestre. Então, também, quem está sem a pochila, tá? Providencia lá na Secretaria da Escola, ok? A tarefa de Ogo, lá na página 260, o exercício número 1, tá? Porque o restante nós fizemos e corrigimos já aqui, ok? A próxima aula, às 10 horas. Quarta-feira, às 10 horas, tá? Você fala a nossa próxima aula de português, Sara? Tchau, Caio. Até quarta. Vai, vai ter plantão, tá? Tem exercício para corrigir, né? Tchau, tchau, tchau. Até daqui a pouquinho, tá? Então, pessoal, na quarta apostila do quarto bemestre, tá bom? Providencie aí, que ainda não tem, ok? Não sei, Enzo. O livro da prova do livro, não sei. Se tem na internet, assim, você diz, para comprar na internet, para comprar você acha. Agora, para ler, eu já não sei se você consegue achar, para baixar e ler, tá? Então, para ler, eu já não sei se você vai conseguir achar, para ler. Então, pessoal, tchauzinho, até o plano. E aí, vai, vai ter?